Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é Master E.PA E nesse vídeo aqui, né, nós vamos estar andando, né, passeando aí pelo quinto andar Hoje eu vou meio que fazer um detonado aqui nesse vídeo, né, de como passar pelo quinto andar Eu não sei se vocês estão com dificuldade, mas eu tenho percebido que vira e mexe, né Chega alguém nos comentários pra poder me falar, me perguntar o que tem que fazer pra passar de certo mapa E eu resolvi estar fazendo, né, esse tipo de vídeo aqui, beleza? Bom, então o que eu vou fazer? A primeira dica que eu dou, que eu vou dar pra galera aí que não sabe muito o que fazer e tá perdido aí nos mapas Eu vou abrir aqui o mapa, vocês estão vendo aqui, ó, esse alvo aqui que tá em verde Então, tá piscando ali no mapa, não sei se isso é verde ou se é um amarelo, perdão Então, o que vocês vão fazer? Vocês sempre que estiverem numa missão de uma cidade, vocês vão pra esse ponto, entendeu? Que aí o modo história, ele vai continuar Estou vendo que onde tá o ponto amarelo, né, o alvo amarelo, tem um ponto de interrogação aqui, ó Beleza, e esse ponto de interrogação é o que dá continuação à história Eu vou tá pulando isso aqui, porque isso aqui não é importante pra gente Nessa parte do modo história não é importante Vamos ver o que que é isso aqui Oh, apareceu um zumbi ali atrás de mim Ahn... Eu consegui um monte de moedas de bronze Botar aqui pra pular, o modo história Beleza, então vamos lá Aqui tá cheio de mob, meu próximo ponto ainda não tá marcado aqui no mapa Então provavelmente tem que pular Mas nisso aí, ó, enquanto isso aqui a gente vai bater em alguns mobs aqui Pra poder ver, ó, esses daqui são bem resistentes Vai dar trabalho enfrentar esses mobs aqui E eu vou tá jogando, vou tá fazendo esse vídeo aqui Até a hora em que a gente para, né, lá na frente do labirinto Do chefe Né, e que é isso daí, vai ser um vídeo à parte Que eu vou tá trazendo pra vocês que nem eu sempre faço Beleza Aqui acho que vai ser bem interessante eu Fortificar minha lança por conta dessas múmias Ah, eu acho que eu já vi até algumas coisas ali pra fazer Estão vendo ali no fundo ali, ó, uma sacola azul, parece Beleza, eu não vou ficar aqui me preocupando com isso não O que isso eu vou fazer depois Ah, peguei moedas douradas, né A menina tá empolgada, tá vendo um monte de dinheiro Né, que eu tô conseguindo e tá ficando empolgada aí por alguma coisa Moedas de novo, moedas prateadas E eu volto a dizer, galera, ó Essa parte aqui do modo história, né A não ser que você queira se aprofundar mais No game e tudo mais Né, ela não é Ela não é muito relevante Você pode deixar a história do jogo de lado Né, pra você tá fazendo isso aqui Igual do jeito que eu tô fazendo Só para aqui Pra poder bater nos mobs E eu já tô vendo que eu vou ter que ficar bastante tempo aqui Umpando porque Realmente Esses mobs aqui são mais fortes do que Os que eu já enfrentei Então realmente vai ser uma dificuldade aí Se eu quiser farmar Mas vai ser bom Pelo menos, né Essa área aqui já tem uma Já são áreas que tem flores Pra poder recuperar o HP Então vai ser Aqui, ó Vai ser tranquilo Deixa eu ver se eu acho alguma coisa Mais pra cá Né, porque as sacolas Elas não aparecem no mapa Ainda não apareceu Target nenhum, né Pra eu poder tá seguindo Então eu vou vir pra essa área aqui Passei ali dentro do slime Ali, boladão E como vocês podem ver no mapa E essa área aqui Ela é cheia de mob Vamos vir pra essa área aqui Agora, então Beleza Estamos aqui em uma nova área Continua não tendo Nenhum ponto de De target Né, vamos só andar pra Opa Vamos só andar pra ver Se a gente consegue encontrar Alguma coisa por aqui Tem uma fantasminha aqui Aqui já tem uns mobs Mais diferentes Tem gente farmando aqui, né Vamos ali pra área do Do labirinto Eu vou ativar esse Teletransporte aqui Bom, já ativei E aqui Então ainda não posso Ir pra área do Do chefe Porque A dungeon não tá aberta Né, então Tem coisa pra ser feita Aqui ainda Tem ali até Uma side quest Pra fazer Então vamos continuar Procurando Porque com certeza Lá naquele outro mapa Ainda deve ter Alguma coisa Algum Saco, né De alguma sacola Pra gente poder pegar E aparentemente E aparentemente A missão que a gente tem É essa É ficar recolhendo Ali, ó Recolher as relíquias Ali, ó Que são as Aquelas sacolas azuis Que a gente tá Encontrando Tem cinco delas Pra recolher Quando a gente Completar essa missão Daqui de cima, ó Onde eu tô Apertando aqui É que o próximo álbum Vai ficar disponível Pra gente poder ir E continuar o modo história Bom, tá aí Beleza Vamos lá Vamos procurar aqui Porque não tá Não vai ser fácil De encontrar todos eles Não tem nenhuma indicação No mapa Dizendo onde Cada um deles está A gente só tem que ficar Com o olho vivo Aqui O olho clínico Pra poder encontrar Então é só a gente Dar uma vasculhada Direitinho no mapa Ali, ó Aqui tem um Ó, joias desconhecidas Beleza E agora só falta mais um Que eu vou continuar Procurando por aqui mesmo Onde você perceber Que tem uma setinha verde Quando você se aproximar É o que você tá procurando Beleza, galera Aqui, ó Achei a última Né Fiz um pequeno corte aí Tá aqui, ó Minha posição no mapa Pra vocês verem Onde é que fica Uma delas Né As outras aí Eu deixei na íntegra Pra vocês assistirem Né Vamos aqui pegar a última E essa daí Realmente deu trabalho Pra encontrar E beleza Bom Vocês viram que Assim que eu concluir Aqui o desafio O alvo já voltou A aparecer Né E tá mandando Voltar lá Pro portão Do teletransporte Vai lá pro cristal Opa Beleza Aqui, ó Mais um ponto de Mais uma mira Né Um target E um ponto de interrogação Ali o Klein tá aqui dentro Nós vamos falar com ele Agora Provavelmente Beleza Né E vai continuar aqui O pessoal vai conversar Só vou dar aquela Pulada pra frente Aqui mesmo, né Deixar o modo história Passar Tranquilão Beleza Concluí essa quest Ô 50 Arcanagens Vamos pegar aqui Ainda subir de nível Eu vou ficar Farmando aqui Nesse mapa Até eu subir Pro nível 60 Que é quando eu vou Enfrentar esse boss Aqui Vamos aqui Falar com o Klein Pra poder Conseguir um Alguma nova Algum novo Desafio aí Uma nova missão Beleza Então vamos lá Um novo target E apontou Pra dentro Da dungeon Aqui ó A garotinha da dungeon Aqui As catacumbas Então galera Vamos lá Eu acredito que essa daqui Seja a dungeon Desse andar E nós já vamos Enfrentar ela De cara Então como a gente Ainda tá no modo história Né Então não tem porque A gente enfrentar desafios Eu só vou achar ruim Porque né Meu nível ainda tá Um pouco baixo Pra esse andar Mas eu acho que esse daqui Deve ser o primeiro nível Da dungeon Então tá tranquilo Olha o tamanho Disse aqui Boa Forsei Bater aqui na múmia Vai 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 Boa Só tem mais um aqui Olhar aqui Como é que vai ser Né Como é que tá o mapa O mapa tá mandando vir pra cá Como é o primeiro andar Nunca vem cheio Vem sempre tranquilo Pra ser feito É só abusar um pouquinho Das habilidades Fantasma fraco Contra fogo Tom toma Show Bate aqui Nossa Bati no vento Essa daí Fica intangível Show Mais um ratão Aqui ó A gente arrebenta ele Que a gente tem que zerar Essa Essa dungeon aqui Pra poder prosseguir No modo história Opa errei E eu acho que é aqui Agora né A última parte Aqui da dungeon Tem que usar tudo Aqui de forte Pra poder Dar dano Considerável Nessa múmia Porque essa múmia É osso duro de ruim Poxa Gastei Pega todo mundo logo Usa de novo E finaliza Ah Bom Só tem essa Fantasminha Aqui agora Bate nela Cara Não fica pegando As plantas Não Coitadas E Switch Beleza Acho que tem Alguém ali Dentro Beleza Tem alguém lutando Quem é Um cavaleiro Sem nome Tá acontecendo Alguma coisa aí Brigando Ih Defendeu uma garota Ali Beleza Então parece que a gente Tem que salvar a garota Ajudar o cavaleiro Lá A salvar a garota Que é só isso Que sobrou também Pra gente fazer Né Bora Vambora Vambora Matar esses Fantasminha Até que tá fácil Não tá complicado E tá aí Beleza Ganhei Vamos salvar a gente Vamos pular aqui o modo história Beleza Beleza Tô de volta Concluí a missão Ganhei Ah Ganhei mais 50 Arcanagens E Uma habilidade Não vai me ser útil Agora Vou só Recolher aqui Tudo E Beleza Mais um target E um ponto de interrogação Tá Então vamos pular o modo história Não tem porque a gente ficar Até porque é muita coisa aí Os elfos negros estão de volta Desde o terceiro andar Que eles estão aí Atazanando o juízo Aí ó O Comandante elfo Caído Ó Comandante né E ela Teletransporte Então toma Ô Teletransporte Toma logo A espadada de fogo Deu mole Vai cair Caiu já Tá aí a disputinha Então vamos lá Vamos pular aqui o modo história Esses elfos negros aí perturbando Acho que Tá se transformando Morreu Eu não vou parar ali De pular o modo história Só pra poder ver o que aconteceu Com aquele inimigo ali E tá aí Nossa Como me tirou dano Que isso Mas como aqui tem planta Que recupera HP Ó Agora já tá marcando lá em cima Né O alvo já tá marcando lá em cima Lá no outro mapa Então A gente vai lá Por outro mapa Também Só vou batendo Umas plantas De Pra recuperar HP Né No meio do caminho Se tiver alguma Hum Apertei sem querer Então agora a gente luta Agora caiu também Cadê? Aqui não tem planta não Acho que tem lá Naquele cantinho lá É Show Caraca Toda hora esbarrando Esse botão Hein Chatão Vamos andando com calma Tranquilo Tá aí Beleza Tamo aqui no No outro mapa Tá mandando a gente Aqui pra esse mapinha Daqui da frente Pra essa área Daqui da frente Já recuperou Bastante ali Do meu HP Pena não ter Outra folha Pra eu poder bater Né E conseguir mais HP E tá aí Pular o modo história Não precisa ficar Lendo isso Imagina Imagina Essa coisa toda Pra eu gravar Isso aí Ler Traduzir Tá doido Sem fazer nada Concluir a quest Mais 50 Arcanagentes Daí é ótimo Beleza Vamos aqui Então Aqui pra frente Onde estão brigando Cheguei Já na estocada E entrei No modo história Tá aí Eu entrei Em algum lugar Eu acredito Que eu tenha Entrado de novo Da dungeon Agora tem um pouquinho Mais de De mob Vamos lá Vamos bater neles Lembrando aqui Galera Que esse vídeo Ele vai Acabar Quando eu fizer Essa parte aqui Do modo história Toda E parar lá Na frente Do labirinto Pra poder enfrentar O chefe Que aí No próximo vídeo Que vocês assistirem Né Comigo aqui Aqui no quinto andar Fazendo alguma coisa Aqui do modo história Vai ser pra poder Né Enfrentar O boss Desse andar Só que como eu falei Eu vou ficar farmando Pra poder conseguir Alcançar O nível 60 Porque eu vejo muita gente Com quase o mesmo nível Que o meu Que tá passando Perrengue aí Por conta do chefe Então Eu mesmo Vou upar Vou farmar Aqui um pouquinho De experiência Pra eu poder Bater de frente Com esse chefe Porque O objetivo Não é perder Vocês não vão querer Me ver perdendo Né Ou será que vão querer Não sei Beleza Vamos continuar Limpando aqui Batendo Ó Minha vida já tá ali 2 mil De HP Pior que Com esse nível Que eu tô Não dá pra matar Mais rápido Nossa Ainda tem muito Mob pra bater Ainda Tem que desviar Um pouquinho Né Dos ataques Boa Consegui O negócio É ficar desviando Ai Bateu Nossa Esse abraço É o que dá Mais dano Tem ainda Mais um Pegou Acho que Dessa segunda Eu consegui Escapar Peguei Boa Agora Essa sala Daqui Que também Tá Cheia De mob Não tem Uma plantinha Tem Tem uma Tem duas Ali Que eu já vi Vamos usar o switch E eu vou ali Ó Bater em uma Dessas aqui Pra poder tentar Recuperar O meu HP Cara Senão Vou morrer Boa Sai da minha planta Sai da minha planta Eita Cadê Tá Voltou Acho que Ficou algum problema No sinal Vamos bater Nessa planta Aqui Poder continuar Recuperando Mais um pouco De HP Deviei 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 De novo Não Ai Como é que pegou Isso Cara Caiu Ah Bate 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 Nossa Passa 200 De dano Esses bichos Não morre Mas falta pouco Pegar essa mome Aqui No sangue Ela não tá mais No vermelho Encheu bastante Essas duas plantas Aí Já foi ótimo Tô batendo Continua batendo Aqui Usabilidade especial Vai ter mais um pouco Investida Espadada Com fogo Caraca Tem outra Ainda Acho que tem mais Dois mobs Ainda Pra vencer Aqui Um Aqui Que o outro Aqui Ela Passou Direto Cadê? Cadê ele? Ah não Abriu ali Um alvo Vamos Vamos vir pra cá Pular o modo história Normal De praxe Tem mais elfa Aqui dentro Olha só isso Cara Pode vir Vem logo Todo mundo Que eu já vou enfrentar A guilda De vocês Toda Pela música Eu já sabia Que ia dar problema Fica Teletransportando Não Falta pouco Mais um Desse E Outro Desse Show Tá aí Ó Arrebentei Só queria O meu HP Cheio Pulo o modo história Vou andar aqui Um pouquinho pra frente Falar com a garota Pulo o modo história Ih Ela me impostou Quer ver? Ah Perdei sem querer Tem que falar com ela Lá de novo Falar com ela De novo Pula Opa Pula aqui Essa parte da dungeon Tá aí Beleza Mais uma vez Na dungeon Agora é com ela Junto Né Com a Kismel Junto Opa Tem que me recolher Um pouquinho Aqui Não tô com a poção Aqui registrada Sai daí Sai daí Filho Ah Cai Cara Tenho Cristal Pra reviver Então vou usar Eu tenho Não tenho medo De usá-lo Agora vocês vão ter Que me temer Cara Agora vai dar ruim Pra vocês Opa Ela Tem dois ainda Tem Menos um Só que eu não sei Caraca O HP desse Ainda tá cheio Switch Bate nele Boa Fiquei com nove De HP Boa Vamos pular Aqui agora Tá aí Caraca Nove de HP Hein galera Quase que eu ia ter Que usar o segundo Cristal Pra ressurreição Pra reviver Né Uou Ali ó Nove de HP E mais do que Merecida Essas cinquenta Aí ó Arcanagens E Essas cinco poções Pra restaurar a vida Caraca Vieram aqui Usaram A folhinha Aqui Ih Tem alguém Caído aqui Alguém que morreu Ó Ih filho Caiu no vídeo Ó Deixa eu ver Onde é que é o próximo Ah é lá Na outra cidade Então vamos Com calma Sem chamar a atenção Aqui dos mobs Né Porque com Esse tanto De vida aqui Eu não tô Nem um pouco Afim De usar A minha Poção de cura Beleza Vamos lá Com calma Chegar até Aquele outro Ponto lá Lá Tá lá Lá perto Do cristal Já tô Praticamente Safe Aqui Vamos lá Vamos falar Aqui com Quem quer Que seja É o Klein É o Klein E o Argo De novo Ou a Argo Diavel Diavel Apareceu Pronto Só deixa Passar Imagina Tem que ler Isso tudo Toda hora Vamos lá Vamos lá Tem mais um pouquinho Da missão Acho que é lá No outro mapa Então galera Deixa eu ver aqui Tá Tem que ir lá Para as ruínas Eu vou dar uma recuperada Aqui do meu HP Indo lá na Na cidade Né Dos inícios E eu já volto Beleza Eu vou fazer Aqui um pequeno Corte Bom galera Como eu já tinha Ativado o cristal Ali ó Fui lá na cidade Dos inícios E quando eu já Quando eu voltei Já escolhi Para cair aqui ó Nesse segundo Mapinha Que já economiza Já um Tempão E vamos lá No target Para ver o que Que vai ter Aí para a gente Estar fazendo Pular aqui O modo história Vai acontecer Alguma coisa Aí ó Tudo ficando Roxo Rosa Beleza E briga Briga com alguém Quando essa música É briga E com essas Múmias aí Então ó Negócio É deixar Elas chegarem Perto E usar Todas as habilidades Que você tem Para dar dano Em área Eu infelizmente Só tenho Uma Legal Que é essa Daí ó Da estocadinha Uma pena Uma pena Que a Vorbar A Vorfar Strike Num 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 Bate em área Ela Só em um Inimigo Só Olha como é Que meu HP Voou Muito Rápido Se eu ficar Dando mole Aqui Eu vou Cair Bom Só sobrou Um Agora E foi Beleza E agora Para onde A gente vai Lá no Iniciozinho Só pegar Aqui ó Viu Que Notificação Não quero Ler Presente Que é a Arcanagem Que eu Ganhei E eu Fui Chamado Para uma Party Quem me Chamou Misa Misa Me desculpa Não ter Aceitado Seu pedido De party Que eu Estou Gravando Fazendo Esse Mini Detonado Para a Galera O Klein Já está Aqui Vamos Pular Essa Parte Normal Tinha Já que Ter Para Pular Direto E Já Ir Direto Para O Carregamento Nem Vê Isso Tudo Aí Essas Imagens Todas E Beleza Conquistei Opa Mais Uma Habilidade Do Diavel E Mais 50 Arcanagens Vamos Pegar Aqui Limite Break Essa Da Eu Já Tinha Deixa Deixa Eu Só Ah Não Não Vai Sair Então Beleza Vamos Falar Aqui Com a Galera Ah Eu Vou Com Eles Para Algum Lugar Então Vou Mais Uma Vez Recuperar O meu HP E Já Já Volto Bom Galera Estou De Volta Vamos Ver O que Essa Galerinha Vai Querer Que Eu Faça Agora Para Onde Eles Vão Querer Me Levar Beleza Vamos Pular Aqui Asuna Apareceu Kirito Também Apareceu Ó Tem Escrita Aí Meu Que Gosta Me Corrigir Vê Se Eu Falei Certo Agora Aí Tá Apareceu Essa Menina Ah É A Garota Que Tava Dentro Lá Da Armadura Que Tava Defendendo Aquela Outra Lá Aí Todo Mundo Aí Ó Como Boladão Para Fazer Alguma Coisa E Eu Acho Que Já É Para Derrotar O Boss É A Próxima Parte Agora É Já Para Derrotar O Boss Bom Galera E Aqui Eu Vou Encerrar O Meu Vídeo Que Eu Vou Fortalecer Vou Aumentar O Nível E Vou Fortalecer Os Meus Equipamentos Antes De Enfrentar Esse Chefe Eu Vou Parar Aqui Do Labyrinth Guide Deixa A Menina Também Aparecer Não 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 Sai De Perto Dele Que Se Fico Ciúme Vem Aqui Para Frente Então Vamos Bom Galera Então Muito Obrigado Por Terem Assistido Esse Vídeo Espero Muito Que Esse Vídeo Pelo Menos Sirva De Como Uma Instrução Para Vocês Ou Como Um Guia Para Vocês Poderem Passar Pelo Quinto Andar E A Galera Que Está Começando No Jogo Que Chegou De Inscrito No Canal Já Vou Deixar Para Vocês Recomendado Para Que Vocês Possam Fortalecer Tanto Equipamento De Vocês Quanto Aumentar Um Nível Para Que Vocês Possam Ir De Frente Com Esse Boss É De Extrema Importância Porque Como Vocês Viram Os Mobs Dessa Área Já São Extremamente Resistentes Boa Parte Das Minhas Armas Vou Estar Mostrando Aqui Para Vocês Estão Bem Estão Upados Estou Com A Minha Espada No Nível Máximo Pelo Menos Para Uma Arma De Duas Estrelas Ela Está No Nível Máximo Meu Escudo Também Está Um Pouquinha Acima Da Metade Porque Eu Não Gosto Muito De Fortalecer O Escudo Avatar Não Tem Nada Minha Armadura Aqui O Peitoral Está No Nível Máximo Para Minha Calça Só Faltam 7 Níveis Mas São Poucas Coisas Minhas Habilidades Vocês Estão Vendo E Eu Tive Dificuldades Para Poder Estar Vencendo Esse Primeiro Chefe Aqui Então Galera Vocês Aí Eu Recomendo Que Vocês Se Fortaleçam Aumentem O Nível De Vocês E Que Também Vocês Possam Estar Upando O Armamento E Os Equipamentos Antes De Entrar No Labirinto Beleza A Galera Que Está Começando A Jogar Já Pega Essa Dica Para Tentar No Mínimo Nesse Chefe Do Quinto Andar Com O Nível 60 É Isso Que Eu Recomendo Beleza Bom Eu Vou Ficando Por Aqui Muito Obrigado Por Terem Assistido Esse Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Não Esqueçam De Clicar No Curtir Comenta Aqui Embaixo Compartilha Esse Vídeo Nas Suas Redes Sociais E Se Ainda Não For Inscrito Desce A tela E Clica No Botão Inscrever Se Esse Esqueça De Olhar A Descrição Porque Tem Um Link Das Redes Sociais Do Canal O Link Do Blog A Toca Do Loser E Também Tem O Link Convite Para O Nosso Servidor No Discord Onde A galera Da Dreamlords Que é a Nossa Guilda Se Reúne Lá Para Marcar A Jogatina Gostaria De Avisar Vocês Galera Que A Guilda Não Tem Mais Espaço Ela Já Lotou Mas Eu Já Estou Providenciando Para Abrir Uma Segunda Guilda Para Galera Que Ficou De Fora Dessa Primeira Estar Participando Beleza Para Ninguém Poder Ficar De Fora Tranquilo Eu Vou Ficando Por Aqui Muito Obrigado Por Terem Assistido E Falou